E no Piauí, a produção de mel tem sido um grande destaque para a agricultura familiar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nos últimos 10 anos o Estado teve um aumento de 432% em sua produção. Pensando no crescimento e desenvolvimento da cadeia produtiva, a Secretaria da Agricultura Familiar realizou a entrega de equipamentos para a estruturação da produção de mel em São Raimundo Nonato. Com recursos na ordem de R$ 399 mil, proveniente de emenda parlamentar do deputado Merlão de Solano, a SAF entregou à cooperativa Mel do Sertão equipamentos como macacões de apicultura, luva, botas, fumigadores, colmeias, cera bruta de abelha e máquina aveladora. A ação irá beneficiar 80 agricultores familiares, proporcionando o manuseio adequado da atividade apícola. Para o Henrique Neri Júnior, que é representante da cooperativa Mel do Sertão, a ação vai proporcionar o crescimento na produção de mel naquela região. Obrigado. Obrigado.